Opa, tudo bem? Estou aqui, um cenário meio diferente hoje aqui e tal, para responder perguntas, dúvidas, que o pessoal deixou aí nos comentários. Então, se você tem dúvidas, perguntas, deixe nos comentários. A gente lê todos os comentários, de tempos em tempos. A gente seleciona alguns para responder aqui. Então, eu vou responder. O primeiro comentário é do Bruno Maciel. Ele perguntou uma pergunta. Quantos anos de desenvolvimento web já, Elcio? Bom, Bruno, meu primeiro HTML eu escrevi em 1996. Então, são 20 anos. 20 anos que eu comecei a primeira coisinha de web, totalmente iniciante. Eu comecei a trabalhar como programador, de verdade, foi em 97. 97 foi meu primeiro emprego como programador. Mas eu fazia web como hobby. Eu não trabalhava com web. Trabalhava com clipper. Caramba, o pessoal mais novo aí nem vai saber o que é isso. Depois você procura aí no Google, você vai ver. Fazia software para rodar no DOS. Tela preta, tudo. Foi o meu primeiro emprego como programador. Foi em 97. Mas nessa época eu já fazia web por hobby. Estudando, aprendendo, estudando, aprendendo e tal. Que eu fiz o meu primeiro site profissionalmente. Acho que foi em 98. Então, mas que eu comecei com web tem 20 anos aí. 22 anos agora, né? 22 anos. Profissionalmente, 20 anos. Vicente Marçal, eu falei naquele vídeo da história da jQuery e ele comentou assim. Eu, particularmente, já me frustrei por estar estudando jQuery. Acho que vou aproveitar a energia e me dedicar ao VueJS. O que você me diz, Elcio? Bom, você para escolher entre uma coisa ou outra, estuda Vue. Com certeza, tá? O que eu disse no vídeo é que, cara, é muito legal saber jQuery por conta do legado. Por conta da história. Porque tem muito a aprender com o projeto ali. Mas eu não disse que jQuery tem que ser a sua primeira escolha de jeito nenhum. Então, Vue é um negócio fantástico. Ou se você gosta de outro modelo de interface reativa. Pode ser, por exemplo, React e tal, né? Então, se você usa jQuery para validar formulário, para fazer menuzinho, para fazer sliderzinho simples, sabe? Bobeira. O cara, aprende bem JavaScript, ok? Vanilla JS. Resolve o seu problema. Se você está construindo a aplicação um pouco mais complexa no client e por isso o jQuery tem te ajudado. Então, dá uma olhada em Vue, cara. Ou escolhe outro. Se você já está estudando Angular ou React, tudo bem. Também vai funcionar muito bem. Mas se você não está estudando nenhum deles ainda, eu recomendo dar uma olhada no Vue. Vale muito mais a pena, tá? Então, Vicente, se essa é a sua dúvida, Vue, com certeza. Legal? A próxima aqui. Luciano Martins. Gostaria e muito de opinião sobre as tecnologias a serem usadas. Tipo, agora mesmo estou desenvolvendo algo pessoal. Gastos pessoais. E usando Django mais Vue como forma de aprender sobre as duas. Mas será que é certo? Certíssimo, Luciano. Certíssimo, tá? Então, você vai precisar de alguma tecnologia de back-end e de alguma tecnologia no front-end. Você pode escolher trabalhar com a mesma linguagem nas duas, legal? Então, você pode trabalhar com Node e JavaScript no front-end. Inclusive, aproveitar código entre as duas. Tem framework para isso e tudo mais. Mas não é de verdade muito melhor do que você escolher, por exemplo, Django, que é uma excelente tecnologia para back-end e Vue para front-end. Legal? Vai te ensinar muito. E, inclusive, é legal você poder já trabalhar com duas linguagens aí. Poder ir aprendendo e comparando as duas, Python e JavaScript. Vai ser bem instrutivo, tá? Tem gente que diz, não, puxa, é muito melhor você trabalhar com Node, que você aprende uma linguagem só e tal. Cara, não é tão complicado assim. É o Python lá e JavaScript aqui. Você vai ter que aprender uma hora mesmo. Então, é legal, tá? É uma excelente escolha. Eu recomendaria essa escolha mesmo. Django é excelente. Vue é excelente. São duas muito boas escolhas. Legal? E se você que está me ouvindo aí, está trabalhando com Angular e Web2Py, ou está trabalhando com React e Flask, ou está trabalhando com Code Igniter, ou está trabalhando... Cara, eu estou dizendo que a escolha do... Cara, esqueci o nome do cara. Luciano. Que a escolha do Luciano é legal. Não estou dizendo que ela é a certa. Bom, Code Igniter não, né? Vai para Lara, que é mais legal agora. Mas eu não estou dizendo que a dele é a certa e as outras estão erradas. Entenda bem. Aí ele perguntou se fazer desse jeito funciona para quem está aprendendo. Eu estou dizendo que sim. Legal? Essa pergunta, eu sabia que ia vir essa pergunta. Eu vou pular ela. Eu vou responder ela no final. Michael Granados. Grande Michael. O Mike trabalhou aqui na Vise. Abraço, Mike. Puxa, um abraço para a Alice e para a Lisa também. A mulher e a filha deles. Pessoal super gente boa. Parabéns, Elcio. Série de vídeos muito boa. Estamos usando aqui na empresa para iniciar alguns estagiários. Muito bom. Muito bom. Valeu. Valeu mesmo. Agora vamos lá. A pergunta. Rodrigo Vieira perguntou. A Microsoft comprou o GitHub. Gostaria de saber sua opinião sobre essa aquisição da Microsoft. Minha outra pergunta é. Com essa aquisição, o que acontece com softwares grandes como o WordPress, entre outros? Muito bom. Então vamos lá. Vou começar pelo final. O que acontece com softwares grandes como o WordPress, entre outros? Nada. Nada. Absolutamente nada. E é importante entender isso. Ok? O GitHub não tem relação com o Git. Ok? O Git é desenvolvido de maneira open source pelo Linus Torvalds, o criador do Linux. Ele é o criador do Git. Mantido por um grupo ali de voluntários, uma comunidade. Legal. É um projeto open source como qualquer outro. E o GitHub é um pessoal que criou um site, um site comercial que deu apoio à comunidade de open source, que oferece hospedagem grátis, se você tem um projeto open source, e que é baseado nessa ferramenta open source no Git. Mas o Git não depende do GitHub, não tem relacionamento com o GitHub assim, de maneira nenhuma. Então, os projetos open source que estão todos baseados em Git, continuam existindo, não tem problema nenhum. Aqueles que eventualmente estão hospedados no GitHub, a princípio não tem problema nenhum, vou falar mais disso já, mas se eventualmente a Microsoft disser, não, não vai ter mais nada, open source aqui, vamos fechar e tem que pagar. Legal. Cara, é geek. Eles vão hospedar em outro lugar e o projeto continua e não tem risco absolutamente nenhum. Então, não se preocupe, não vai ter impacto nenhum no WordPress, no MariaDB, no Apache, no Linux, em nada, tá? Não tem nem nenhum, nenhum problema. E aí o Rodrigo me perguntou, pô, o que você acha dessa aquisição aí da Microsoft, comprar o GitHub e tal? Legal. Bom, vamos lá. Eu sou daqueles caras, das antigas, daqueles caras que vão adorar criticar a Microsoft, porque conhece a história da Microsoft, legal? Mas, cara, não faz o menor sentido a gente ficar perseguindo. É, eu faço mais por diversão, sabe? Conversa com amigos, assim. Mas, de verdade, não faz o menor sentido ficar criticando uma empresa por causa de atitudes de 20 anos atrás, entende? Não tem, ok? A Microsoft tem se mostrado uma empresa que começou com iniciativas de interoperabilidade, colocou o Linux para rodar dentro do Windows. Então, o Windows 10 agora tem um Linux de verdade ali dentro, você consegue rodar a software Linux ali. Está fazendo isso muito bem, tem abraçado o Linux no Azure. tem dado suporte a projetos open source e, naturalmente, eles querem, sim, vender o Windows, eles querem, sim, que você desenvolva em .NET, mas eles têm se aberto para essas possibilidades para o resto do mundo. Então, eu realmente não gostaria de fazer previsões em relação ao futuro do Geekhub. É claro, é uma empresa privada, mas, cara, o Geekhub já era de alguém. O futuro nunca esteve garantido e, para mim, de verdade, a aquisição não faz diferença nenhuma nesse aspecto. Talvez até seja muito bom, porque resolveu um problema. O Geekhub era deficitário. Alguém tem que pagar a conta, né? Então, você está aí, a Microsoft, não sei o que e tal, você ia pagar a hospedagem do Geekhub? Eles vão pagar. Então, talvez seja um caminho para manter o open source aí, né? Disponível para a galera e tal. Talvez seja um bom caminho, tá? Então, de verdade, assim, não vejo isso como um grave problema, como uma ameaça para o open source. De forma alguma, de forma alguma. Vamos ver aí quais vão ser os próximos passos, o que a Microsoft vai fazer, mas realmente não estou nem preocupado com esse assunto agora, beleza? Bom, é isso aí. Tem mais dúvidas aqui, mas tem uma dúvida que eu quero fazer um vídeo sobre ela. Então, o próximo vídeo é uma resposta a uma dúvida do Vicente Marçal. Então, não perca aí o próximo vídeo. Vou falar de Virtual Envy, beleza? Está curtindo? Clica no joinha, assim, para a gente saber, legal? Valeu! Tchau, tchau!